Sr. Presidente, público aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais, o que me traz à tribuna é uma reflexão sobre a nossa audiência pública de ontem, do terceiro quadrimestre de 2022 do orçamento municipal. Na verdade, nós estamos tratando do último quadrimestre, quer dizer, o fechamento das contas do ano de 2022. E aí a gente observa na execução orçamentária que eu não entendo o que está acontecendo. Porque uma boa gestão pública, ela tem que ter qualidade no serviço público, tem que ter uma contabilidade perfeita, bem feita, mas, por outro lado, os recursos do orçamento têm que ser investidos em políticas públicas. Então tem que ter qualidade no serviço prestado. Uma administração que está capenga em várias áreas, haja visto a discussão que nós travamos aqui hoje, de novo, com relação à saúde, com relação à assistência social, os problemas que nós temos com os moradores de rua, os problemas que nós temos nos CRAS, o CRAS lá da Vila São Sebastião, da Vila Resende e Dermínio, hoje está instalado no Champanhar, porque estava com goteira. as unidades básicas de saúde caindo aos pedaços. Então não justifica num orçamento realizado de 1 bilhão e 100 milhões de reais no ano passado, sobrar 87 milhões no orçamento. Ah, mas ele está prevendo na questão fiscal, tal. Não, eu acho o seguinte, um pouco tem que sobrar, mas um pouco do que poderia sobrar, o muito do que poderia sobrar, tem que ser investido em políticas públicas. E eu vou citar alguns setores. Nós falamos hoje da questão da segurança. aí eu falei aquela hora, segurança pública projetada, orçada, 27 milhões e 600. E o que foi entregue para a população? Que foi pago pelo orçamento? 16 milhões e 900, quer dizer, quase 11 milhões ficaram como superávit no orçamento. Quer dizer, a área de segurança, onde para mim tinha que constar a guarda civil, ela não foi priorizada no orçamento. Habitação. Olha só, eu fui presidente da Proab. A Proab era uma empresa municipal de habitação e ela gerenciava vários programas habitacionais, inclusive tinha a cesta básica da construção, que aquele pessoa que não estava conseguindo, nem conseguia financiamento em banco, aquele que não conseguia acabar o seu imóvel, ele recebia recursos financiados pela Proab com prestação barata para poder acabar, dar acabamento no seu imóvel. Pasmo. A habitação foi colocada aqui no orçamento, 3 milhões para habitação, quase 3 milhões e 200. Sabe quanto foi gasto? Nada. Foi gasto zero em habitação. Então, quer dizer, nós não temos política habitacional no município de Franca. E o que que impera com a falta de políticas públicas em habitação? O interesse privado, o interesse das empreiteiras que financiam cubículos a preços exorbitantes por não termos uma política habitacional no município, infelizmente. Gestão ambiental. Olha que o mundo inteiro fala disso, hein? Orçou 72 milhões e meio. Gastou 45 milhões. Então, quer dizer, pouco. Sobrou. Por isso que dá superávit. Um município que tem um bilhão, mais de um bilhão de orçamento, gastar em cultura um milhão e setecentos reais é muito pouco. Então, a gente percebe que no descorrer, no desenvolvimento do orçamento, várias áreas ficam desguarnecidas. E a disponibilidade líquida do município dos recursos próprios foi 86 milhões quase 87 milhões da disponibilidade líquida do município. Dinheiro encaixa. Então, uma gestão eficaz é aquela gestão que não precisa sobrar tanto, mas tem que executar as políticas públicas. Se tivesse tudo redondinho e sobrando quase 100 milhões no caixa, aí a gente tem que bater palma. Para o setor de contabilidade do município, tecnicamente falando, nós temos que tirar da nota 10, que é muito bem elaborada, a execução orçamentária, o que entra, o que sai, como sai, muito bem feito. Agora, as prioridades de cada área, a questão política da execução orçamentária tem que ser tratada por nós. E nós vamos, através da comissão, fazer uma resolução, não sei se uma resolução, um projeto de lei, nós vamos conversar com o jurídico, para que no primeiro semestre de cada ano, de cada ano, nos seis meses, cada área, cada área, venha prestar conta publicamente aqui, na comissão de finanças do seu orçamento, do que foi realizado no seu segmento, dentro do orçamento municipal. E, detalhadamente, porque hoje, a gente tem audiência pública somente da saúde, mas nós vamos fazer de todas as áreas, porque o secretário, isso foi uma cobrança que foi feita aqui, o secretário tem que vir e dar satisfação aqui. Por que que não conseguiu gastar o que estava orçado? Por quê? Porque falar que não tinha dinheiro não é verdade, porque sobrou dinheiro no caixa. Então, nós vamos fazer esse projeto de resolução para que todas as áreas, todas as áreas da gestão pública municipal venham prestar conta da satisfação publicamente do que aconteceu em cada área. E os responsáveis dessas áreas vão vir aqui para destrinchar o orçamento para nós. Legenda por Sônia Ruberti